Hoje é um dia de muita alegria e a gente só agradece, né? Agradecer primeiramente a Deus, toda a união que teve aqui da federação deu muita força pra gente, né? Que isso aqui era o sonho de nós aqui, sindicalistas, a diretoria toda, os associados, de ampliar o nosso sindicato. Isso aqui nós temos muita necessidade aqui de qualificação de pessoas, né? Pro trabalho e o espaço tava sendo apertado. Então a gente conseguiu construir ali e ali vai dar conforto, sem contar que aumentou o espaço, né? Também de salas de aula, pode ter mais números de gente ali se qualificando, se formando pro trabalho, né? Agrícola. É importante a gente mencionar também que é uma obra que o sindicato conseguiu ganhar ela praticamente, sem ter que gastar dinheiro aqui da nossa unidade. Correto. É, essa obra ali eu tinha o intuito de nós mesmo, do sindicato, construir. Eu tava ali pra começar a obra, daí eu fui pedir um auxílio, né? Uma ajuda da federação e fui lá e voltei com o documento protocolado e garantido que me dá a obra construída e imobiliada. E cumpriram e tá aí, hoje nós inauguramos, graças a Deus, tá aí uma obra bonita e bem confortada pra nós. Isso mostra um compromisso da federação com o produtor rural aqui do nosso município. Sim, com certeza a federação lá tem uma diretoria muito séria e comprometida, né? Com os sindicatos. Os sindicatos, os filiados dos sindicatos, esses nossos sindicatos, são as raízes da federação. Que a federação também, sem os sindicatos, não é ninguém. Eu considero assim que os sindicatos de cada município, onde tem os sindicatos. Que hoje nós temos cento e tantos municípios no estado, mas nós temos 94 só sindicatos no nosso estado. Mas esses 94 sindicatos são 94 raízes que fortalecem a nossa federação. A ProSoja, a Grimate, a nossa Famato, o Senar, tudo eles lá. Não adianta nós ter a federação lá em cima, senão nós não temos uma raiz forte aqui embaixo, né? Bom, e aquelas pessoas que estão fazendo o curso aqui para o sindicato, agora poderão contar com espaço amplo, moderno, aconchegante, pronto para aprender. Com certeza, é confortante, né? É mais tranquilo. A pessoa, se está ali num curso um dia inteiro ali, se tem mais conforto, se sente melhor, né? Nós temos ali, aqui ainda está faltando vir uns móveis ali para as salas de aula, que vai vir nos primeiros dias. Mas os ars condicionais são todos instalados, é um clima muito bem climatizado, as salas de aula, tudo, né? A gente procura fazer o máximo de conforto para os participantes. E aí